COMO COLOCA O Coringa NO ASILO ARCA? Computador, como coloca o Coringa no asilo Arca? Rota mais rápida, sem autoestradas. Computador, tá me ouvindo? Olá, patrão Bruce. Acabei de tirar os seus privilégios de computador. Como é que é? Senhor, está na hora de parar com esse comportamento insalubre. Não pode passar o resto da vida sozinho, vestido de preto e acordado à noite. Boa noite, Alfred. Senhor, está de manhã. O Senhor precisa assumir responsabilidade pela sua vida para começar criando o seu filho. Desculpa aí. Eu não tenho a menor ideia do que você está falando. O jovem órfão que o Senhor adotou naquela festa? Eu achei que estava sendo sarcástico. Olha a câmera secreta. É a batica perna. Ai meu Deus, 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 ai meu Deus. Batman, uau. Você tem toda a razão. Pera aí, o Batman mora no porão do Bruce Wayne? Não, Bruce Wayne mora no sótão do Batman. Nossa, vou ganhar uma fantasia? Não toca nisso. Uhul. Oh, Mariade. Gostei dessa. Essa aí não é pro teu bico. Terror da noite. O que acha dessa? E essa? Definitivamente não. Pera aí, e aquela ali? Eu adorei. O único problema é que a calça é meio apertada. Eu tive uma ideia. Rasguei. Bem melhor. Agora eu tô livre. Tô me mexendo. Anda, Batman. Vambora fazendo. Eu só consigo olhar nos seus olhos agora. Tá pronto pra seguir o Batman? E talvez aprender algumas lições de vida no caminho? Com certeza. Mas antes, cadê o cinto de segurança? A primeira lição é... A vida não dá cintos de segurança. Alfred, eu tenho reflexos incríveis. Ai, meu Deus. Me desculpa aí, garoto. Assim que eu voltar pra Batcaverna, vou pedir pro Alfred colocar cintos de segurança. Mas por enquanto, eu vou colocar meu braço por cima e vamos sair daqui bem devagarinho. Bem devagarinho. Computador. Tô em casa. Qual é a senha? Batman! Obrigada. Adorei.